Olá meninas, eu sou Larissa Silva do Ateliê Belabona Eu hoje estou trazendo para vocês, é só uma diquinha mesmo, uma diquinha rápida, tá? Desses lacinhos aqui, ó Esses lacinhos, eles são feitos com sobrinhas de tecido, tá? Os tecidos que eu uso para fazer os turbantes, ó E aí sobre os pedacinhos, aí para reaproveitar eu faço esses lacinhos, tá? Eles vendem bem aqui na minha loja, tá? As clientes gostam muito porque eles são pequenininhos e lindos, né? Muito fofos Então vamos lá Eu utilizo as sobrinhas das tricolines, tá? Que eu faço meus turbantes Mas se você não trabalhar com turbante e tal Você pode pedir alguém que costure algumas sobrinhas de pano Que às vezes elas deixam lá e não tem o que fazer, né? Ou então até mesmo comprar As lojas vendem a partir de 30 centímetros de tecido E tem tricolines 100% algodão até de R$ 9,90, tá? É, e você pode fazer laços maiores Eu também faço aquele laço em pé, né? E faço os laços maiores No bico de pato de 5,5 centímetros também Com esses tecidos, tá? Então vamos lá Esse pedacinho aqui, ele tem Eu vou passar a medida só para vocês verem a base mais ou menos 13 centímetros, tá? 13 centímetros Por 9, tá? Aí aqui você vai colocar o tecidinho aqui Vai dobrar aqui, ó Dobra aqui Tá? Segura na mão Alguns pedacinhos dá para ver o desenho muito bem do tecido Outros pedacinhos às vezes não dá para ver Você dá uma ajeitadinha, tá? Para as pessoas estarem vendo pelo menos em um lacinho O desenho, tá? Do tecido Aí vamos lá Os seis pontinhos, né? Dois Três Quatro Cinco Seis pontinhos, tá? Vou te dar seis pontinhos aqui Puxo E aqui eu enrolo Tá? Para poder estar Arrumando para dar o acabamento Aí aqui eu vou arrematar atrás E aí eu vou estar Ó Arrumo aqui direitinho, tá? Pego o biquinho de pato Coloco minha cola quente Gente, eu já falei para vocês, né? É... eu torno a repetir Minha rua é muito barulhenta É... Sempre tem crianças correndo Brincando É... e carro passando Aí alguns vídeos saem com barulho Mas... É inevitável Não tem como, tá? Ó, aí aqui eu pego a fitinha número um E vou dar o acabamento aqui, ó Enrola uma vez Você pode até enrolar duas vezes Isso aí depende de você Uma volta só para mim já dá Tá ok? Vou colocar aqui Vou puxar aqui, ó Coloco aqui Corto Deixo aqui, ó Aqui, ó Tá pronto o nosso lacinho, tá? Aqui é só mesmo uma diquinha Uma... Uma maneira que eu Tenho de aproveitar os retalhos, tá? Dos meus... Que sobra Dos meus turbantes, né? Que eu faço E eu resolvi vir passar para vocês Mas é uma ótima dica, tá? Eu espero que vocês gostem Tá ok? Se não for inscrito no meu canal Se inscrevam Deixem seu like Compartilhem meus vídeos nas redes sociais Para ajudar o meu canal a crescer Um beijo e até o próximo vídeo E aí E aí Obrigado.